Fala seus cachorreiros, e aí tudo em paz? Rottweiler pra vocês, é o melhor cachorro de guarda ou existe outro cão melhor? A gente sabe que isso depende muito de indivíduo, não está ligado somente a raça. Lógico, a raça colabora com isso, a raça mostra mais pra gente, mais indivíduos com qualidade ou não. Então, se a gente for comparar a Rottweiler com outras raças, pode ser que a gente se depare com mais Rottweilers bons na guarda do que em outras raças. Lógico, sempre avaliando por indivíduo. Eu mostro pra vocês aqui no vídeo o treinamento de alguns dos nossos Rottweiler, 3 dos nossos Rottweiler, que foram fornecidos pra um presídio no Tocantins, onde a gente faz um treino com eles pela grade, estimulando a agressão dos cães na grade, outros cães trabalhando caça, entregando mordida, mas a maior parte dos treinos dos cães a gente está sempre trabalhando em agressão. São cães duros, são cães fortes, são cães imponentes, com ótimas mordidas, e não ligando muito pra equipamento, né? É o que a gente espera de cães que vão ser usados em segurança, né? Ainda mais em presídio, onde os cães vão ficar em corredores, né? Então, trouxe esse vídeo. Vocês desculpem aí, eles estão em formato pra celular, mas eles estavam aqui no meu aparelho e eu quis compartilhar com vocês esse treino desses cães. E aí, pra você, o que é melhor? O que vocês gostam mais? De qual raça que vocês gostam mais? Hot, Pastor, Mali, qual a raça que você curte mais o trabalho da proteção? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça, dá um like se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou também, mete um dislike aí, não tem problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Fica aí então com o vídeo dos Hot Vires treinando, que tá muito, muito massa esses dogão. Valeu galera, é isso aí. Vai treinar seu cachorro. Um abraço. E aí, pra você. 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 E aí, pra você.